Olá, sejam todos bem-vindos ao canal Luto News. No vídeo de hoje temos uma triste notícia, mas antes de qualquer coisa peço que inscreva-se e deixe seu like. Obrigada! Infelizmente acabaram de confirmar um triste luto de uma grande referência daqui do Brasil. Ele tinha uma linda carreira pela frente. O queridíssimo estava internado em um hospital de Goiânia, devido a uma doença bem complicada de tratar, a pneumonia bacteriana. Ele chegou a ficar na UTI entubado, mas devido às complicações, depois de 10 dias internado, nas últimas horas o seu quadro de saúde se agravou, onde infelizmente não resistiu e venho a falecer. Trata-se do jornalista Pedro Henrique Ferreira, de 33 anos. Atualmente ele era chefe de comunicação da Secretaria Estadual de Saúde. Pedro ainda era formado em Medicina Veterinária. Nossas condolências a todos os seus familiares e amigos. Descanse em paz, Pedro Henrique. Nossas condolências a todos os seus familiares. Legenda Adriana Zanotto